Chegando, vitória da conquista ali na nossa dianteira, meu povo, às 12h10, 12h10min. Chegando, vitória da conquista ali na nossa dianteira, meu povo. Chegando, vitória da conquista ali na nossa dianteira, meu povo. Chegando, vitória da conquista ali na nossa dianteira, meu povo. Estão saindo aqui quase de frente com o açaí atacatista. Vitória da conquista! Aqui tinha que ter um sinaleiro ali. Vitória da conquista ali na nossa dianteira. Vamos lá. Vamos lá. Aqui necessitava de um semáforo. Aí vem esses engraçadinhos querendo entrar, atrapalha a gente. Vamos lá. 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 Ele está com uma câmera de outra pele Uma câmera de televisão Não é celularzinho não, caminharzinha não Câmera profissional E numa carga extensiva ali E dá bate-pé a 500 metros Bate-pé BR-116 KM-832 Rodovia Santos Dumont Rodovia Santos Dumont A conhecida Rio Bahia Que vai nos levar até Governador Valadares Nosso carro da Tora É meu povo Eu acho que a gente vai viajar com chuva Mais pra frente Mano, leva a impressão Que a gente vai viajar com chuva Mais pra frente A PRF é ali embaixo da árvore Acho que está no restaurante Aqui é um restaurante Quer ver? É um restaurante Já está chovendo ali pra frente daqui Eu já estou vendo a pista molhada ali Perto do posto São Marcos Mas Que coisa é É um restaurante Que coisa é É um restaurante Mas É um restaurante É um restaurante KM 834 Já está chovendinho Postos São Marcos a 1km 12h31min A gente já vai ancorar ali Porque está na hora da boia Está na hora de pegar o almoço Olha a chuva que eu falei Vai viajar com chuva daqui pra frente Eu acredito Está na hora da boia 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 Está na hora Está na hora da boia Está na hora Olha isso aí pessoal, vamos parar aqui, almoçar e depois a gente dá continuidade na viagem Pessoal, 13 horas e 46 minutos, vamos saindo aqui do posto São Marcos, Vitória da Conquista E vamos acelerando aqui o bruto, né, andar mais um pouquinho São 13 e 46, 28 graus, hoje é dia 13 de maio de 2023, véspera do Dia das Mães Vamos pegar aqui, BR-116 Bate aí . 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 Tchau, tchau. 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 Olha os tombines. Entrou na 116, começa a tombineira. Tchau. É isso aí, pessoal. Vitória da Conquista Posto São Marcos já ficou no retrovisor. A base de apoio aqui, ó, caiu em 840. 840. 840. Tchau. 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 Continuando 3 minutinhos para as 14 horas, pessoal. 27 graus a temperatura. Tchau. Estamos aqui no Estadão da Bahia. Acelerando o bruto Acelerando o bruto E gravando o vídeo Para vocês Amante da estrada Vocês que gostam Dos meus conteúdos Só tenho a agradecer a vocês Muito obrigado Que Deus abençoe A cada um de vocês E vamos que vamos Perímetro urbano De Lagoa J. Luiz 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 Amém. Amém. 14 horas em ponto, meu povo. 14 horas em ponto. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.